E aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que todos vocês aí também estejam tudo 100%. Começando mais um dia hoje aí, né gente? Abençoado, ó. Tomando aquele cafezinho bruto. Na verdade, já tomamos café, né gente? Estamos aqui na Lida, mozão. E aí pessoal, como vocês estão? Tudo 100%, gente, não sei. Mas graças a Deus tudo 100%. Bora fazer uma massinha? Já tá no 35%. Pregar mais um pouco de tijolo ali. Vamos lá, gente? Bora, ué. Bora, gente. Vai ver se eu deixo... Eu deixo a parede, eu acho que daquela altura lá. E as colunas cheias. Muito bom. Se Deus quiser. Vou ligar aqui pro mundo curando. Fazer uma maceira bruta aqui, hein? Vou. Aquele negocinho na sala faz isso, cara. Qual? Qual você ligou? Viu lá em cima? Fica molhado, né? Uma coisa que eu te falo. Pode ficar preocupada. Eu tô longe aqui. Eu já não tinha distância. Gente, o dia de hoje tá assim, ó. Bem fresquinho. Ontem deu uma chuvinha boa aí, né? Quem viu aí no último vídeo. Não, nos últimos vídeos, né, gente? Deu uma chuvinha até boa aqui. Será que chove mais? Marcelão e a gente tá dormindo. Vai pegou cedo. E aí está. Coloca a água, gente. Dona Alha vai dar uma ré no golzão fruto. Coloca ele pra trás. Fica melhor de passar ali. Olha a maçona. A maçona pronta. Dona Alha tirando o golzão. Aí é bruta, hein? A maçona tá pronta. Deixa eu buscar um tijolo aqui, tá? Oi? Vou lá buscar um monte de tijolo. Pra não ela ficar mais dentro. Não, tô. Não, tô. Não, tô. Você põe em pé? Sério? Por isso que eu levei pouco ontem, porque estava tudo deitado. Tudo deitado? Uhum. Está ficando cansada. É. O tamanho está bom, né? Está. Sempre cai mais um. Não cai, né? Está. Vamos. 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 Vai bem? Vai. Se cair, eu pego. Vamos. 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 Meu Deus do céu. Tem que ir com um amortecedor e com a riola. Pronto. Aí, gente, quem viu aí o vídeo anterior, ó. Ah, é os vídeos anteriores, né? Colocou essa parte aqui de cima, ó. Aquela lá. Hoje ele quer deixar tudo dessa altura aqui, ó. Dessa aqui, né, amor, que você falou? É. Olha quem apareceu por aqui. Opa, estamos aqui. Estamos aqui. A riola aqui está meio... Complicamento. Hein? Como essa aqui é massa, não é? Mas apesar do que os tijolos... E para trocar? Tipo... Para colocar na outra? É. Olha, amor, é que você viu, né? Parece que a outra pega mais tijolos. Tijolos é um negócio que está buscando mais. Então a massa, você põe nela aqui, ó. Aí depois você só vai buscar mais massa. A hora que você sai, né? Hum... Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Uhum. Ok? É. Vai. Pronto. Ih, não. Agora carrega massa de inteiro. De jeito. Eu for quase什麼. Eu vou Jahrgr enginesé, certo? Vai. Só vê as motos e a gente quatro. Só vê os lugares que a gente quatro. Doçlichen. Vamos lá. Gente, estou aqui agora preparando um biscoito para nós merendar. Vou mostrar aqui para quem quiser fazer. Aqui tem meio copo de água. Pega a medida desses copinhos aqui. Se não, vocês pegam qualquer copo aí, tá? Mas é meio de água e meio de óleo. Vou pegar o óleo ali porque não deu. É chiquinho de novo. Meio de água, meio de óleo. Sal, gente. A gosto. Vou pôr um tanto aqui. Vou pôr um tanto aqui já para ferver. Depois eu vejo na hora que estiver amassando. Eu experimento a massa. Se faltar, eu coloco mais. Mas é isso. A misturinha com água, óleo e sal. Vou pôr ferver agora. Biscoito, gente. Esse biscoito aqui é biscoito de polvilho. Eu gosto de fazer com esse daqui, ó. Doce, tá? Biscoito, pão de queijo. Eu gosto de fazer só com esse polvilho aqui, ó. Não, polvilho de sal. Hã? É polvilho de sal. Não, polvilho doce, Laura. Tem o azedo e tem o doce. Eu gosto de fazer com o doce. Enquanto que ferve, gente, já vou pôr dois copos aqui na bacia de polvilho. Não me sujei. Tá bom. Dois copos. Cuidado, meu copo. Vou pôr dois copos. Agora, gente, é esperar ferver pra pôr aqui e misturar e depois vai colocar o vó. Biscoito simples, fácil e rápido, né, Ju? Uhum. Eu gosto aqui de encher, pôr a massa pra ir... Pra ir colocar na forma. Dá pra não jeito. Saquem de arroz. Gente, começou a ferver. Aí eu deixo mais um pouquinho até ferver bastante. Gente, tem que tá bem quente pra pôr no polvilho, tá? Porque senão não fica bom, não. Ó. Deixar mais um pouquinho pra ficar bem quente mesmo. Começar a fazer esses barulhos aí, ó. Já liguei o forno. Enquanto isso, os meninos estão aqui, ó. Firme e forte. É, ainda bem que eu não limpei o fogão agora, né, gente? Porque, ó aí, faz uma bagunçinha. Tá bem quente, ó, o barulho que vai fazer. Pra ficar bem escaldado, tem que fazer esse barulho. Se fizer esse barulho, tá tudo certo. Parece com pão de queijo. Parece com pão de queijo, isso mesmo. Vou misturar aqui. Porque vai bobo. Bem misturadinho. Põe os seis aí no tripé, gente. Pra mexer aqui. Fica bem misturadinho. Aí, Juju. Ela falou que quando eu desliguei a câmera, gente, ela falou assim, minha mãe, eu não cumprimentei o pessoal. Aí eu pensei... Verdade, você não cumprimentou o pessoal. Cumprimenta agora. Chega mais pra casa. Vou deixar na feitão. Jóia? Pronto, gente. Ó, misturadinho. Ó. Não tá nada sequinho, ó. Tá tudo úmido. Misturadinho. Vou esperar agora esfriar, gente. Pra eu não poder colocar os ovos. Porque eu gosto de mexer com a mão. E quente não dá pra mexer. Então eu deixo aqui esfriando. Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas. Eu tava esquecendo de falar, gente. Aí, se vocês quiserem drobar a receita pra dar mais, né? Mais biscoito. Ó, que a receita que eu faço... Dá... Dá um... Bastantinho, gente. Mas não é muito, não. Aí eu faço só essa... A receita é essa. E se vocês quiserem drobar... Vocês drobam aí os ingredientes, né? Só ir drobando os ingredientes que aumenta a receita. A receita mais bruta, né, Juju? Fica uma receita mais bruta. Que rende muito. Muitos biscoitos. É. Eu gosto disso aqui, ó. Ah, de coração? Ei, Juju. E aí, Juju. Ainda bem que eu não falei nada. Só falei, ó. Vou empurrar aqui, ó. Vou colocar ali. É uma filhada. O Marcelo, ele me questionou aqui. Pois é, mãe, ó. É uma filhada. É uma filhada de cartilho, eu dou um cedo. É? É, mas... Mas aí, ó. Leixo aqui de tijolo aqui. Que não tem que nem dar uma dália. Que não tem que 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 dar uma dália. Estratégia, né? É. Aqui, ó. Vou dar o doutor dele agora. Ah, não vai ficar mais mal. Meninão. Ó, tá no culé. Biscoito ali que eu tô fazendo tem lugar que chama peta, né, amor? Uhum. Peta? Peta. Eu acho que é. Hã? Peta. Peta? Peta, não? Peta. Não é não peta? Ah, é Peta, gente. Ai, meu Deus. Bora. Tempinho hoje tá bom, né? Pra trabalhar assim, mãe, igual vocês. No limpo. Muito bom. Vera, Jubinha? Vai pegar um cafezinho pro papai? Tem a moral? Hum? Já tá suando? Igual a tampa de marmita. Já ouviu falar? Suando igual a tampa de marmita. Juju, o que acha bom? Papai tá suando igual a tampa de marmita, Juju. É. Tampa de panela. Tampa de panela também. Ó, calado. Soa também, né, Juju? Tampa de panela. Tá dentro de casa, né? Vocês acham que precisa pôr uma coluna nela hoje? Pessoal, tinha comentário. Porque ficou só aquela lá, né, amor? Lembrando aqui, gente, os seis, pra quem não viu, ficou só aquela lá sem encher, ó. Já vai encher ela hoje. As outras tá tudo, ó, travadinho. Tinha comentário, gente, perguntando. Tinha um comentário, ela falou assim, eu não sou pedreiro, Fabiano, mas sou curioso. Me fala pra que que serve essas duas carreiras de pó de mim. Pessoal, eu também não sou pedreiro, mas assim... Você sabe explicar. Não, mas eu vou falar aqui o que eu sei. Isso aqui serve de trava. Tá vendo que tem um ferro aqui dentro? A gente põe um ferro. Essa medida desse ferro aqui é 5,16. Então, a gente passa ela pra travar, né? Que aí o ferro, do jeito que ele vai aqui, ele passa em todas, marrado nas colunas. Então, quando enche de concreto, faz um travamento. Então, ele serve, eu acho, viu, gente? Eu não tenho certeza. Ele serve pra travar. Quem aí tiver experiência, conta pra nós. Mas eu acho que ele serve pra fazer um travamento. E como os ferros vão tudo interligados um no outro, pra suportar mais peso e não deixar dar rachadura. Por quê? Se eu vi uma rachadura aqui, ele chega nessa massa com o ferro. Essa massa aqui é uma massa muito forte. Ela vai bastante cimento. Então, ela fica bem... Pode ver que até a coloração dela é diferente. Então, aí, ela não deixa dar rachadura. Ela serve pra fazer o travamento, pra travar as paredes. E serve pra suportar mais peso. Porque vai interligando um ferro nas colunas, entendeu? O ferro que vai aqui dentro é interligado nas colunas. Então, quando você enche de concreto as colunas, esses ferros aqui estão dentro das colunas. Então, ele vai ir travando tudo. Então, quando você põe o peso, ele tá tudo interligado. É. Vocês entenderam aí, né, gente? Passa uma base que é mais ou menos... Pra não dar rachadura resumidão. É, pra não dar rachadura e suportar mais peso, né? Porque aí, depois, ó, vai um aqui. Então, aqui, ó. Vai cinco fiadas de bloco. Vai duas. Aí, vai mais cinco fiadas de bloco. Vai três. Aí, em cima, já é três. Três carreiras. Pode ver. Ó. Aí, vai três carreiras. E outro ferro desse. E aí, quando termina a casa, chega em cima, não acho que tem respaldo que fala, vai mais duas carreiras dessas. Outro ferro dentro. Então, vai ter parte pra começar a peso e... Sem vento. Tá tudo interligado, né? Pra quem fala aí que nós falamos muito bruto de bom... Pra ficar bruto de bom, gente. Vocês viram pra que serve o bruto aí que nós falamos? Só pra ficar bruto de bom. Agora vocês entenderam? Mais massa. Mais massa. Mais massa no jeito. Deixa eu deixar o lugar da porta e vou pra cima. E é isso. E aí, Marcelo, com nós? E, amor, uma curiosidade também. Agora é minha. Igual você encheu, subiu aquela lá, ó. Subiu aquelas duas partinhas lá mais pra cima. Aí, igual lá, ó. Só tem embaixo, né? Só encheu embaixo. Vai ter que subir lá pra cima também? Encher as de cima agora? Tem. Tem que passar três piadas de lá. E assim. E se fizer... E se subir pra cá também? Vai ter que subir aquelas ali, né? Subir assim, encher, né? Aquelas de cima. Esse caminhão caçamba aqui, ele é meio complicado, hein? Bom, eu acho que a minha massa, ele já esfriou. Então, vou deixar vocês trabalhando que eu vou trabalhar com ele. Tá gelado, vai lá pra você ver. Tá? Tá. Gente, aqui tem quatro ovos quebrados já, né? Vou pôr aqui. Massa fria, né? Nem falei com vocês. Eu vou mexer direto com a mão. O ovo aí, gente, ele vai colocando de um por um, né? Pra quem nunca fez, pra não ter pedido de errar o ponto, né? De ficar muito mole. Mas, como eu sei que já vai quatro, né? Nesse tanto de receita aqui, de massa. Eu já coloquei uns quatro, né? Uma vez. Quem quiser pôr menos, né? Pra pôr menos ovo, gastar menos ovo. Dá certamente. Põe uns três. E vai colocando assim, água, gente. Dá certinho também. Aqui, agora eu vou colocar na água até eu ver. Tá do ponto, né? Eu não gosto da massa muito frio. Tá? 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 Vou pôr mais um pouquinho de sal, gente. Experimentei aqui. Eu gosto da massa assim, ó. Tá dando em freio? Não tá dando pra vocês verem direito, mas... Ó. Gente, ponto da massa, né? Ok. Sal, ok. Bora te esperar no saquinho. Peguei um saquinho de arroz aqui. Lavei. Faz uma melequinha, mas tá tudo certo, gente. Tá tudo normal. Mas você já tá aqui, só olha. Só você levar. Eu tô vendo, você não vai deixar um leitinho na passiva. Ah, então, toma. Cortei uma pontinha aqui, gente. Vou passar aí o... Amasso. Tchau. Tchau. Obrigado. Eu acho que vai dar duas formas, gente. Eu não gosto de fazer muito, gente, porque se eu quiser muito sobrar, tipo amanhã ou mais tarde, às vezes sobra e desperdiça e é melhor comer agora, fazer um toque assim que eu faço essa receita, mas para merendar mesmo, para comer na hora e sobra muito pouco, né? Se eu quiser muito, vai sobrar e se sobrar, tipo amanhã, provavelmente vai perder. Ninguém come, então por isso que eu falo só assim, só um pouco. Eu acho que vai dar umas duas formas, mas eles vão crescer, gente, vão ficar bem gordinhos, vocês vão ver. Não, agora eu só pô no forno já aquecido. Vou tentar ele cortar, coitado gordinho. É, mas esse cresce, gente, que grandão. Gente, ó, biscoito pronto. Vou tirar esses aqui. Deixar assim por enquanto. Depois desenformo. Gente, eu não marquei com os minutos que ficou, não, mas... Quando tiver assim, ó, assadinho, douradinho assim por cima. Tá pronto. Fazer um decoraçãozinho para a dona Ana Júlia. Coração diferenciado. Aqui, gente, era para ter dado uma forma cheia, mas os meninos foram comer a massa, né? Um pouquinho de massa, aí derrubou ali. Então, por isso que não deu a forma, mas era para dar duas formas certinhas, assim, bem cheinhas, sabe? Bora merendar? Pausa para merendar? Uhum. O que é que foi? Eu ia falar para o pessoal, né? Eu fiz duas horas. Ah, não precisava, não. Pode deixar aqui no meio do dedo, tá? Então tá bom. Canequinha de leite com o toddy dela ali, gente, ó. Bebe no copo também, ó, na caneca, é bruta. Tá forte, né? Mostra o muscão. Forte, hein? Tem a outra lá que tá assando. Gente, é só para merendar mesmo assim na hora, essa receita, né? Porque se sobrar, né, amor? Fala aí. Você mesmo não come, né? Ninguém come, gente. Eu como. Conheço, gente, pessoal aqui. Tem leite e água, sabor aqui. Uhum. O biscoito. O biscoito. Parte um aí, amor, assim, quebra assim no meio para mostrar pessoal. E tosse também, né, amor? Aí, gente. E café. Sequinho, bruto. Tem café e tosse, né, amor? Ah, é. Tem café também. Uhum. Olha lá atrás. Tem café, gente. Gente, terminou essa parede aqui, ó. Da dispensa. Deixou tudo da mesma altura. Agora, vocês veem direitinho, gente, ó. Como que vai ser, ó. Da cozinha aqui. Entrou aqui para dispensa, ó. Na porta. Ficou de um tamanho bom, gente. Também não precisa ser a maior que isso aqui, não. Dispensa, né? Né, amor? Aham. Agora, o que que nós vai ver, gente? Ele já colocou essas aqui. Espiado aqui, ó. Essas duas. Agora, nós está vendo, gente, a janela. Né? O tamanho da janela certinho para deixar já o quadrado, igual aquele lá, ó. Ó. O que? Do tamanho daquela lá? Deu aí? Marcou aí a ponta da trena, Marcelo? Não, está meu dedo aqui. As três janelas vão ficar tudo do mesmo tamanho. Né? Uhum. Um tamanhozinho. Um aqui, onde que ele está medindo. Um aqui no rumo do fogão de lenha. E aquela lá, gente. Olha a carga aqui com o Marcelo. O Marcelo fez de tijolo. Generosa. O sistema hardcore, para não cair, ela acorda. Meu Deus do céu. Não quer ver o Fabiano parado? Né? Descansa. Marcelo, traz mais tijolo. Só escuta esses nomes assim. Mais massa. Mais tijolo. Não quer ver pedi tijolo aí, então. Massa não é, Marcelo. Segura lá, amor. Por dentro. Aqui? É. Põe a Ana Maurinha. Põe a Ana Maurinha? Põe a Ana Maurinha. Ó, Fabiano. Três e trinta. Metade de três e trinta. Um sessenta e trinta. Achei que era para o pessoal falar. Quase que era. Um sessenta e trinta. Uma janela desse tamanhozão aqui, hein? Mas vai ver até os porcos. Agora que te deu. Oi? Tá soltando. Por favor. Mas tem que deixar maior um pouquinho, né? Como é que é? Tem. Marca aí, Marcelo. Tocou? Tamanizão bom, gente, ó. Quer ver? Chegar aqui de lado, vocês verem. Olha lá o tamanho da trena. Que ficou a janela. Muito bom. Ainda mais aí que vai ser a parede do fogão. Abre os braços aí, mano. Vamos ver se vai dar o tamanho da janela. Peraí que eu tô chegando. Ele tá pedindo pra abraçar ele, gente. Dá um abraço pra vocês aí. Uma tonelada de abraço. Tijolo e meio, mais ou menos. Acho que o pessoal já deve tá enjoado de ver aí tijolo, né? E massa. Tijolo? Ele tá enjoado de ver injolo, né? Enjolo pra lá e enjolo pra cá, né, pessoal? Enjolo aí, olha. Que então vai dar só mais um, amor? Um e uma metadinha. Ah, tá. Por isso que ela tá lá, guardadinha. A janela então é daqui? É, começa aqui de novo. Ali. Aqui. Muito bom o tamanho. Perfeito. Imagina, gente. Que cozinha ventilada que não vai ser, hein? Hum, bom, hein? Nossa, Deus. A janela é tudo. Olha. Parece que ficou maior do que essa é uma impressão minha. A sua que deixou essa aí errado. Que foi ele que deixou essa aí, ó. Vamos ver. Vamos medir agora. Um e sessenta. Um e sessenta. Essa aqui, ó. Essa aqui tá com um e sessenta e cinco. Tá maior. Tá maior. E deu impressão que aquela ali tava maior. Vamos embora. Você quer não pegar a linha aí pra mim? Eu vou ler ela. Olha aí, meu. Mamãe, eu achei que eu peguei lá. Na quina de tijolos que eu me mandei. A linha tá aí? Dez lá. Hum, delicião. Olha ela pra mim. Deu um monte lá em cima, mamãe. É cheio lá, tá lá atrás. Muito bom, amor. Amora. Come também? Chupa, né? Ela não gosta. Mas eu comi um e bonita. Pessoal tava falando pra fazer amora de... Oh, geléia de amora. Gente, mas não é muito assim amora, né? Mas pra gente chupar assim mesmo. Se tivesse bastante, né? Carregadinho mesmo. Aí dava pra fazer. Dá, viu? Hum. Mela lembrança que eu ia no pé de amora. O quê? A galinha? Hum, hum. Não, nada. Galinha, não. Menino que tem massa antigamente, gente. Lá em casa. Ah, varinha de amora. Tinha um pezinho de amora. No fundo de casa. É do caminho da moda antiga. Ai, ai. Marcelão. Ei. Alinha. Traz os ferrinhos pra ela aí, fazendo sal. Acho que ele tá procurando salzinho. Ah, vai tá. Rapaz não veio aqui hoje, né, pô? Já me dá meus panamás aí, porque eu só tento... Tomando grubo aqui. Fazer almoço, gente. Tomando a nuca. Eu até tento pôr, às vezes, no tripé, gente. Mas... Mas... Aí... Ou tem que pôr uma musiquinha, ou deixar o som natural calado, mais em silêncio. Porque eu não sei o que vocês preferem. Se eu narro aqui, fica um papagaio conversando aqui, mostrando o serviço. Ou no tripé caladinho, porque o Fabiano, ele concentra, não fala nada. Eu não sei o que eu tô falando. Eu só tava até falando, né, amor? O que? Tô fazendo um vídeo aí de serviço. Aqui. O Fabiano tá sério nesse vídeo, gente. Quando eu tô trabalhando, assim, focado mesmo. Sabe aquele focado de vontade de cabalho? Eu fico meio caladão mesmo, tá concentrado mesmo. Dois pra ver o serviço, né, Deus? Eu fico fazendo umas coisas aqui, ó. Tipo, barri. Só barri a cá, gente. Que não tá adiantando nem jogar água mais lá pra dentro. Barri. Deu uma barriguinha aqui. Aí eu fazendo as coisas, às vezes eu empolgo. Quando eu vejo, eu saio aqui de fora, já tá a parede erguida, já tá... Já tá o serviço quase pronto. Se pobiar, vocês ficam aí sem ver, gente, o andamento aqui, assentando tijolo. Olha o tesouro. Esses meninos tão medo de cair. Não, né, como é que é isso? Pode ter truque de um bucate e um outro... Não, tá certo. Companheiro é companheiro. Eu fui chegar mais longe aqui, gente, pra vocês verem. Me empurraram aqui. Me empurraram aqui. Pessoal, terminamos aqui a parede ali, gente. Olha lá onde vai ser agora, pra vocês entenderem direitinho. Cada quadrado aqui, ali vai ser uma janela. O cunzinho que vai ter janela, a cunzinha da patroa. Olha a cara dela aí. Ruim, hein, gente? Bom demais. Entrar um vento aí que vai até apagar o fogo do fogão. Apaga o diazinho, apaga. Só pra enchar também, né? É ruim. Três janelas a gente vai ter aí na cozinha. Na verdade, gente, essa parte aí que ia estar a janela... Era pra ser aberto, né? Mas aí nós mudamos de ideia, porque cozinha... Aberto, né? Gato, trem, a vez entra lá e faz arte. Então... Tá fechado de dança também, né? É. Fechadinho. Tudo fechadinho, gente. Porém... Três janelas. Três janelas. É isso aí, gente. Paramos aqui pro almoço. Marcelão ali almoçando. Juju também. Eu mais dona Ale já almoçamos. O meu prato já tá lá, né? Tomar um refrigerante aqui pra refrescar. Refrigerante mesmo, gente. Então, tá agora aqui, né? Isso aqui não, ó. Você mostrou o copo. Não, mas isso aí não deu pra ver, não. Deu pra ver, não, o nome? Tava mais assim, ó. Eu acho. Sei lá. Brincando. Mas tá aí, pessoal. Agora é almoçar. Falta só uma parede pra ficar tudo daquela altura ali, ó. Falta só uma parede ali. Eu vou terminar de almoçar agora. Chega só na hora do almoço. Tá esperto. Eu joguei um tanto de osso aí, minha filha. Vai procurando aí. Caramelo. Tava te esperando aqui, ó. Aqui, ó. Caramelo. Pronto. Agora já comei dois. Pega na cabeça, hein, Alisson. Muito bom de... De mira não. Pega na cabeça, hein. Sabe que eu tava almoçando aqui e fez? A gente não apareceu aqui ainda. Ela não veio. Apareceu, gente. Vem buscar a parede dela do almoço aí. Coincidência. É porque... Nossa, que o pessoal viu. Olha lá. Tá aqui, Rui. É porque... Rui não. Ainda tem carne lá, ó. Comendo a carne. Ela não veio. Porque não é, mudou o barulho do carro. Aí, de certa forma, escutou o barulho do carro, a pessoa... Não vou, não. Esse povo não veio, não. Mas, antes, ela veio cá, ó. Aí, depois, ela pensou assim... Eu vou dar um pouquinho pra ver se você tá lá ainda, né? Tá na hora do almoço. Tá gostoso esse franguinho aí? Até o almoço. Mostra o pessoal lá coxinha de coxinha. Gosta uma coxinha? É bom, né? Com uma pele aqui. Com uma pele aqui. Com uma pele aqui. Com uma pele. Gosta uma pele, né, gente? Com uma pele. Gente, descansar um pouquinho aqui. Bem pouquinho mesmo. 15 minutos só hoje. Descanse. Eu vou pegar lá na outra parede. Porque aí nós temos que concretar. Tá vendo a altura daquela parede lá, gente? Sem nenhuma coluna cheia. Tá dando 1,80m aí já. Perigo, né? Mais de 1,80m, eu acho. Você pensou que ele vem de onde? Nossa, Deus. E vamos encher esses pedacinhos assim também. Vamos ver se dá tempo. E deixando pronto. Deixando um jeito de rebocar depois. Que é o de vento, chuva, né? Tá na época do vento, chuva, chuva. Uma parede daquela ali, ó. Pequenininha ali. Que é as duas. Tá vendo? Não tem nenhuma trava, nada. Se não encher que a coluna lá não der um vento bruto, leva as duas embora. Faça, hein? Aqui no cantinho tem outra. Ali eu já até pus a tábua. Mas daqui vai ser rapidinho pra encher, ó. Tem dois caminhões cá. Se não eu vou no ar, ele vai no outro. E eu vou despejando. É, ué. E agora, papai, eu vou. Dona Alha, onde foi? Carriou o tijolo. Marcelão no vídeo, atrasado, né? Eu vou com o papai. Você vai com o papai? Então tá bom. Olha ela de novo, gente. Olha ela. Ó. Ontem choveu, hoje tá chovendo de novo. Já almoçamos, fizemos um quilinho. Os meninos já pegou firme, já tá de tardezinha. Já tá chovendo. Ó. E agora? Espera, não, para. É o jeito, né? Espera parar. Depois do almoço, vocês amarrou-os aqui, né? Ah, não. Terminou de subir uma parede lá, né? Do quarto. Terminou de subir a parede do quarto e começou a amarrar ali. Aqui, ó. Pela janela que eu subi aqui, dá pra mostrar lá. Só parta. Terminou de amarrar essas três aqui, ó. Pra encher. Pra encher. Duas, na verdade, né? Que essa aqui é só pôr um escola e pôr um papel ali que tá bom durar. Ó. Essa daqui, ó. Que ele fez depois do almoço. Olha só. O que que eu acabei de fazer. Um bolinho de chocolate. Tá aqui esfriando, gente. Pra mim jogar uma cobertura aqui, né? Que os meninos gostam. Tá até quente ainda a forma. Já tá parando? Tá parando. Mas se encher não tem nada a ver, não, né? Se chover, não estraga, não, né? Estraga, não. Se estraga é parede, né? Parede feita num dia assim, se chover, olha lá. As manchas. Daí de ontem. Tá vendo? Ela fica sem jeito. Ó. Tadinha, seu filho do papai. Pra nem descansar, meu pai. Não, mas fala. Olha lá, pessoal. Tô descansando aqui na trabalha. Fala preso. Já fez. Já barri aqui. Fala preso. Já barri aqui, barri lá dentro. Ajudi minha mãe já, ó, velho. Fala, tá achando que o trem vai tampar de chuva, hein? Vai lá, ó. Tá embranquecendo tudo, né? Embranqueando tudo. Tá me embranquei assim, então. Quer terminar de amarra contando esse churisqueiro? Vamos lá. Pra gente vir amarrado, pelo menos segura o tijolo, né? Se não der pra encher. É, não vai encher nem continuou. Já faz, não vem a caceteci. Vai, nada. Vai encher tudo hoje, então? Tem umas aí que não vão... Ó, essa parede aqui, ó. É a primeira sem enchida. Olha aqui. A parede dessa aqui, ó. Como é que lava a parede dessa sem encher? Deus me livre, ó. Ó, aqui, gente. Vai, balança. Não é o que tô tremendo, não, tá, gente? É a parede mesmo que tá balançando. Como é que lava a parede dessa sem encher? Essa aí é de lá, ó. Não tem muita aglomeração nela, não, madrinho, por favor. A primeira coluna, então, é sem enchida? É. Tem que ser, né? Obrigado, né? Então vamos, mas pega lá do canto. Não pode nem facilitar, meu bem. Não fica mexendo, não. Porque, né? Agora também chegou a época da chuva, né? Chegou. Na verdade, chegou. Agora tem um dia, né? Tá muito, muito, muito. É. Tá bom no bonito, né? Bonito. Dá pra ser do nosso chefe. Eu imaginei. Dá pra ser do chefe. Peraí, peraí. 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 Peraí pra nós, gente. Peraí pra uma bomba, né? Depois eu tenho... Se terminar, vai levar a água de volta pra trás. Branquinho, gente. De chuva. Chuva, Marcelo? A senhora tá aqui, né? Desce, não. Eu fico um rei, rapaz. É mesmo? Gente, começou a encher aqui, ó. As colunas. Resolveu a encher as aí primeiro, amor? Ah, encher as maiores, né? Encher as maiores. Peraí, deixa eu jogar aqui perto. Fala. Encher as maiores, tá? E aí, ó. Tá vendo? Parou de balançando. É as dos copos. Ficou sem encher aquele dia. Vai com as carriolas pra encher tudo aí. A bitorneira agora é ligada direto, ó. Ó, agora que a gente vai pegar a plantela. Foi naquina. Tá? Foi naquina. Já tá aqui em cima, então. Só tem duas inteiras, assim, sem encher que ficou aqui. Foi essa do canto e aquela de lá, daquela parede que eu mostrei pro pessoal naquela hora que eu balancei, assim, ó. Aham. Quanto ainda de concreto? Essa aí é a fulana. Essa aqui é a travadora. Quer dirigir um pouquinho esse caminhão da samba aqui? Dirijo. Quer me dar aí? Sim. O bolo tá lá prontinho, ó. Com cobertura. Eu sei que vocês gostam de cobertura. Eu acho que eu aqui encher esse caminhão da samba aqui, você não tirei nem do lugar. Falta só um, né, amor? Só um. A qual? A lá verão na janela da cozinha. Ah, tá. Já tá feio. Cheio? Cheio. A mão mesmo, gente, ó. Bagunça, hein? O balde lá, amor? O balde? É. Gente, os meninos terminou de encher tudo, ó, as colunas. Tudo enchidinho. Ajeitando as coisas aqui pra poder organizar pra nós ir embora. Ó quem chegou por aqui. Dona sogra. Dona baixaninha. Tá comendo bolas aqui no meu prato. Vou gostar do meu prato. Tá bom, baixaninha? Tá bom. Gente, aqui o bolo que ela tá falando, ó. Coloquei uma calda aqui por cima, ó. Chocolate. Cobertura. Fiz um cafezinho. Bora tomar café? Deixa eu tirar uma carne não. Ó, o Doca tá ali. Procurando a mora, gente. Vem pra cá. Procurando as amoras. Vem pra cá, Chuchu, pai, mora. Boa, né, Doc? Doce? Doce. Boa, hein? Vem pra, Juju, Chuchu, pai, mora aqui, ó. A Juju já pegou um tanto aí. E ó, a pretinha aqui, ó. Suadius também veio? Tá aqui vendo... Vendo o tanque? É, tá vendo ali, ó. Fora é isso aqui. Olha isso aqui. Os criões, vamos falar. Isso. Oi? E aí, seu Adius? Opa! Olha aqui. Que nota que o senhor dá? Nossa. Dez e meio. Rapaz. Buraco do Fabiano é... É grande. É mais fundo do que aparenta no vídeo. É mais, né? É mais fundo, gente. E bem feito. Ficou muito bom. Eu falei pra vocês que olhando assim... Olha! Olhando assim na câmera, não dá pra ver direito. Assim, como pessoalmente, né? Porque é fundo. Ó, 120. Nós agora vamos calcular isso aqui. O que eu faço? Olha lá, Juju. Tá lá, Juju. Tá lá, Juju, né? Tá lá, Juju. Tá lá, Juju. Tá lá, Juju. E eu vou lá dentro, gente, acabar de organizar minhas coisas. Comei bolo? Acho que ficou bom. Ai, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é não? Estamos aqui fiscalizando a obra, gente. Tá, como é que fala? Como é que o senhor fala? Tá dando aquele apoio moral. É, apoio moral é tudo. Mais um dia concluído? Graças a Deus. E, de fato, algumas coisinhas pra inteirar o dia mesmo, né? Daqui a pouco, certo? Vai acabar de avançando. Daqui a pouco? Tá aqui, você tá vendo? É, certo. Daqui a pouco acaba de concluir o dia, né? Ah, é? A gente ficou bom, né? A gente ficou bom. Rapaz, o dia foi bruto. É ter sete iguais, né? Foi ótimo. O dia lá foi... Foi bruto. Foi bom. Proquei um estaquinho ali, rapaz. É, pô. Tá legal, bicha? Pegou, né? Tava com a banha aí. Fazer uma armadilha de uma coluna ali. Tá relampiando, hein? Tá relampiando. Gente, comer mais bolo, ó aí, ó. Desocupar a forma aqui, ó. Deixa eu tomar água, ó. Tem uma bequilada? Eu vou tomar água. Deixa eu ali pegar. Deixa eu pegar água lá, amor. É bom. Acabar de arrumar um. Nem, tipo, nós tomamos um banho. Fazer raça. Fazer raça. Fazer raça. Fazer raça.